Olá, meus lindos e minhas lindas! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez, Maria da Luz, trazendo mais um vídeo. Gente, ó, tô mostrando aqui, ó, a minha nova cor de parede. Hum! É, gente, eu mesmo que pintei a minha parede aqui. Fica até o final. Vamos ver lá o meu esforço, a motivação total para nossas vidas. Vamos que vamos! A sua parede tá feia? Arruma uma tinta aí, ó. É barato, não é caro, não. Então, energia total, curte e comenta, gente, fica até o final. E vamos lá para o vídeo ver eu pintando essa parede linda e maravilhosa. Ficou um show de bola, gente! Olha aqui a parede aqui, minha gente, que hoje eu vou tentar conseguir pintar. Ali as cores da tinta que eu consegui arrumar. Eu vou pintar com essa mais clarinha, a cor que chegou, né? Então, vamos lá, vamos que vamos, gente. Motivação total para você pintar a sua casa. Eu vou tirar esse gancho aqui porque, né, não tem mais valor mais aqui, que agora aqui é a minha cozinha. Antigamente, esse ambiente aqui era a minha área. Então, agora tá sendo... Nós estamos fazendo aqui a cozinha, tá bagunçado ali, ó, tá, gente? Porque ainda falta muita coisa arrumar. Meu Deus do céu! Mas é isso, tá? Primeiro eu vou tirar aquele gancho. Vou passar a fita nas laterais, né? E é isso aí. Eu vou tirar aquele gancho aqui, ó, tá, gente? Eu vou tirar aquele gancho aqui, ó, tá, gente? Eu vou tirar aquele gancho aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, minhas lindas? Conta aí nos comentários. Vocês gostaram aí do meu trabalho? Motivação total. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tchau, tchau. Fique com Deus. E até a próxima. Marco te comenta. Uhul.